quem ele tem skin de menina é não só onde cadê ele se adicionou ele agora no jogo é no você pediu você perguntou quem tinha skype né é da puta da puta da puta da puta da puta da puta que é da puta nossa um monte de calor facinho para entrar entrar 19 aqui bia entrei quem é bia mano sei lá o nome desse moleque você está jogando junto os caras ficam se passando de traveco você sorte um cardinho Você tem um primo que chama Luiz Felipe? Não Você mora em Birigui? Não Bauru? É Bem bom, hein Cidade é massa Não é aí que tem aquele lanche lá que chama Bauru? Aham Já comeu? Já, é uma bomba Nossa, passa na televisão, mano Não é bom o lanche, velho Você tem uma ideia, um lanche é muito foda, velho Não é um lanche, né? É um pão Eu tô ligado É um pão, tá ligado? Só que tem muita coisa boa Queijo, transporte de bagaça Nossa, já logo levei dois uma vez só Logo levei dois aqui Nossa Nossa, esse Marcos aí é viciado, mano Tá ganhando O que é que o Craft? Ele é mó viciadão, filho Tá ganhando Nossa O cara é chufes, hein? Ele falou... Nossa, ele ganhou, mano Dez e meio Ele ganhou, velho Dez e meio eu vou ter que ligar, velho Ele ganhou Ah, mas se o Marcos não fala, mano Fica quieta Acho que ele não tem microfone Não, Marcos, aqui de novo Não, Marcos, aqui de novo Não me tomou, Marcos, aqui de novo O pai vai arrastar Na ilha do cara Só pra dar um tiro aí na jaca Marcos, você é Penang... É noco Marocucu, velho Nossa, nossa Os caras e tal bocas Naruto Obrigado.